E boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, boas pessoal, daqui quem fala é o MegaGamera e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e desta vez aqui estamos para mais um vlog, mais um vlog cá no canal e desta vez aqui eu vou a um teatro, vou gravar vlog para vocês e já estou aqui a gravar, já gravei um pouco. Estou aqui com o Diogo Master e o Zecraft, lá no comboio vamos apresentar-nos todos, mas está um pouco barulho aqui, não sei se me percebem, então eu vou já para o comboio e já volto para vocês pessoal. Já vamos, espera rápido. Eu acho que é de lá do fundo que o pomboi vem, não sei se está para ver muito bem ou se é do outro lado que está ali ver, não sei se ele vem, mas pronto, quando ele passar eu gravo para vocês. Já apanhámos aqui um cara muito bêbado, ele está ali no meio da estrada e isso que é estranho, mas eu vou já gravar o vídeo para vocês. Temos de ver aqui um cavalo logo no início da paisagem. Então eu já estou a ir ali para a estação, não sei se já dá para ver e aí eu gravo para vocês. Ok, a gente já estamos aqui à espera do comboio. Já ele vem aí. Ok, o comboio já veio aí. Grande comboio. Eu estou aqui com duas amigas, tenho aqui uma. E aqui tenho a Rebeca Oliveira, que também vai pertencer à ADI um dia. Eu estou aqui com um companheiro, o Zé Craft, que ele também vai gravar vlog, vou deixar o canal dele aí na descrição, é da gente que vou gravar na descrição. Estou aqui com muitos companheiros no comboio. Então quando o comboio até já começou a andar, eu vou estar a gravar a viagem e é isso. Deixem seu like e inscrevam-se quem não for inscrito e bora para o vídeo. Estamos a ir embora, estamos a ir agora para a escola. Estamos a sair daqui. Estou aqui com o Zé Craft, os dois a gravar a viagem. Mas pronto, vejam a música, vejam com o vídeo e é isso. Vou. Pessoal, só uma sensação, a sério, isto é muito fixe ver esta sensação, o comboio, o barulho do comboio e isso. É muito fixe. Até dá para ver ali a nossa sombra, Zé, olha. Ali, aquele preto. A nossa sombra. É muito fixe esta sensação, o comboio. Deve até tirar o snook em massa. A sombra, aquela. Não, dá para tirar os arbustos. Dá para tirar os arbustos. Sim, eu consigo. Eu e depois temos. Eu consigo tirar. E aí, depois temos. É muito boa esta paisagem. Olhem só esta linda paisagem. Digam se não estão a gostar. Ali é uma ponte nova que foi construída há alguns anos, ainda antes de eu nascer, mas pronto. Eu já andei neste rio, estamos a passar numa ponte. Eu já fiz canoagem neste rio. Não dá muito bem para ver, mas lá atrás ainda tem outra ponte. Até dá para ver aqui a câmera. Dá para ver a câmera do meu trabalho. E só estão a ver estas linhas aqui, porque se passarmos numa ponte, estamos agora num rio. Pessoal, essa pintinha que está aí é o flasco. Desculpem não conseguir. Tirar os... Não, mete-me de frente assim, assim já não aparece a pintinha. E aí. Mas é uma grande paisagem estar a ver isto aqui, é muito foda. Ali estão os prédios todos por timão. Não dá para ver muito bem, mas mais para ali, lá para o lado esquerdo, mais ou menos no meio da imagem, estão a ver um edifício branco. É o hospital. Ah, não, já é carregando outra vez para tirar, viu? Parece que já estamos a parar, noutra paragem. Temos que parar em duas, esta é a primeira e a segunda já é a nossa paragem. E aí eu paro de gravar para vocês e quando eu estiver a ir para a minha escola, eu ponho-me a gravar outra vez, ok? Mas pronto, pessoal, já parámos, eu vou parar e depois quando começarmos a andar eu gravo para vocês e fui! Pessoal, voltei. Já estamos a começar a andar outra vez. E aí eu ponho lá de máscara. Estou também as ecras. Estou gravando. Vamos. E aí? E aí? E aí? E aí? Então já estamos a ir de caminho para a próxima paragem que é onde vamos a ir. É uma paragem, a paragem não é uma... Não deu muito, se calhar não deu muito bem para ouvir, mas o Diogo Máster falou. Tenta falar mais rápido. Olá! Agora talvez já dê para ouvir e ele disse olá. Até já estamos a chegar à paragem, já conheci este sítio. E também olha, repara no movimento do meu e do teu, o teu é muito melhor. Só estamos aqui a falar de qualidade de telefone, porque o meu tem melhor que o Diogo. O Diogo vai parando ao longo da gravação e o Diogo também... Estamos à mesma velocidade quase daquele carro. É aqui porque a professora da minha irmã vive. Olha a casa dela ali, aquela amarela. Olha, aquela amarela ali, olha. É a casa da professora Natália. Olha, não, diga você, se é gostar não vai. É a casa da professora Natália. É a casa dela, então, depois tiraram a sua casa. Olha, ali tem uma... Tem a... Esse é o barulho mais fixe. Era esta a sensação que eu estava a falar para você. Muito foda. Nem eu sei se me estão a conseguir ouvir bem. Está bem rápida a gravação e olha aí. Dá para ver ali os telefones, os dois estão a ver. Olha só, ali os dois. O do lado direito é o meu e o do lado esquerdo é do Zekreft. Porque ele também está a gravar vlog. Agora só estou a gravar a terra. Pronto, melhor vista, melhor imagem. E depois quando estivemos a chegar para logo? Quando o comboio abrandar? Não sei se já vos disse, mas deixem-nos comentários que querem que eu faça um desafio de um dia talvez. Ir à cabine de um comboio e gravar, ok? Não sei se vou conseguir fazer esse desafio, mas pronto, o comboio já está a parar e é isso. Eu volto daqui um tempo. Não sei se vou conseguir fazer esse desafio, mas não sei se vou conseguir fazer esse desafio.